Bandidos que estavam prestes a executar rivais em um tribunal do crime foram surpreendidos após um trabalho de investigação do serviço de inteligência da Polícia Militar do Paraná. Houve troca de tiros e oito bandidos, infelizmente, oito bandidos morreram. Eu sei o que você está pensando em casa. Felizmente, a Polícia Militar do Paraná conseguiu tirar de circulação oito homens considerados de alta periculosidade, faccionados. O que é faccionado? Ligados a uma facção criminosa. Eu digo mais, uma organização criminosa que vem trazendo terror em todo o país. Tiago Silva traz os detalhes, Tiago. Um tribunal do crime era planejado em Curitiba. Oito homens fortemente armados arquitetavam a morte de um antigo comparsa. Ainda segundo informações do batalhão de polícia de Rony, os oito morreram durante a madrugada em dois intensos confrontos. O primeiro aconteceu na estrada delegado Bruno de Almeida, no bairro Caximba. Dois homens tentaram fugir em um carro, mas foram alcançados e baleados. Os dois não resistiram. Havia informações de que um veículo ocupado por parte dessa quadrilha estaria indo numa residência buscar armamento. Lograram êxito em localizar esse veículo. Houve uma tentativa de abordagem por alguns quilômetros. Eles conseguiram abordar. Ao desembarcar, os ocupantes efetaram disparos de arma de fogo contra a equipe, havendo um primeiro confronto nesse local. Momentos depois, um segundo confronto foi registrado. Aqui nesta rua onde nós estamos, no bairro Cajuru, em Curitiba, em uma casa, estavam reunidos seis bandidos que, segundo a polícia, integram a mesma facção criminosa. Os policiais chegaram com informações através do serviço de inteligência até o imóvel. E os seis foram mortos em confronto. Os policiais encontraram um carro roubado em frente à casa, que seria usada como um quartel-general do crime. As equipes, ao adentrarem a essa residência, foram recebidas por ditos para o exame de fogo, onde esses seis elementos acabaram sendo alvejados pelas equipes Rony. Nessa casa foram encontrados três pistolas, três revólveres, dois coletes balísticos e oito tabletes de substância análoga à maconha. O homem que seria assassinado no tribunal do crime não foi encontrado. Ele era procurado porque decidiu trocar de lado e entrar para uma facção rival. Por algum motivo, algum desentendimento, alguma desinteligência entre eles, eles acabaram fazendo... fazem isso, né? Passam de um lado para o outro e isso acaba causando que medidas como essas sejam tomadas. Os oito mortos não foram identificados oficialmente. Eles aparentam ter entre 30 e 40 anos. Todos teriam passagens pelo sistema penitenciário. Ou seja, não era nenhum santo. Foi a polícia militar fazendo um livramento para a sociedade paranaense.